E aí, eu sou o Linz, já bem-vindos a David the Diver. Bom, vamos começar aqui a jogatina. Jogo maneiro. Vamos só jogar, né? Que é o que tem. E aí, eu sou o Linz. E aí, eu sou o Linz. E aí, eu sou o Linz. É, meu irmão, eu também não tenho um bom pressentimento não. Mas a vida é assim mesmo. Vim pra cá. Vamos descer. Cara, o joguei é interessante. Já joguei um pouco antes. Pra ver como é que era. Quando eu vi, já tava... Um pouco avançado já, com as paradinhas melhor. Tá, Bela Fama. Vamos lá, um pouco. Vamos ver rápido. Lembre-se, consome o oxigênio. Ah, você tem que fazer de olho nisso, tá? O oxigênio tá ali do lado. Ali do lado tem a profundidade. O peso que você pode carregar. E o oxigênio que você tá levando também. Não lembro. Tá, habilidade de tacta. Outro do peixe é boi. Faca de mergulho. Tente usar a daga em peixe pequeno. Ah, ainda funcionou? Que páia, mano. Suave e rápido. Essa faca é uma bosta. Não serve pra muita coisa não, tá? Finalmente, você esqueceu como usou o arpão, né? O arpão vem, faz um tempo. Tá. O arpão vem aqui e... Isso. Vocês podem ver ali que todo peixe tem uma classificação de 1 até 3 estrelas. Isso depende de como você pega ele. Matando ele simplesmente e pegando o corpo dele morto é 1 estrela. Pegando o arpão, 2 estrelas. Pegando ele vivo, são 3 estrelas. Isso não serve pra todos, tá? Alguns, você não tem como pegar vivo. Tá, deixa eu dar pra refrescar a memória. Volta pro barco. Oxe, já? Mas eu não fiz nada direito, rapaz. Deixa eu pescar. Pescar é bom, rapaz. Pescar aliviamente. Mas vamos ver o que interessa. Aham, Sushi Man. Dá a liga afiada. Tá. Vamos lá ver. O peixe de todo mundo. Beleza. É. Aham. Estão onde já tá pronto. É. Deixa, deixa comigo. Aham. Mas aí... O cara me rebeta. Era pra abrir hoje, mas não tenho certeza se está pronto. Vamos levar essa conversa pra lá. Tá, agora a gente tá mostrando. Isso aqui não é só um simples jogo de pesca. Também tem a parte do... De gerenciar um restaurante, filho. Também é bem maneiro. Buncho. Buncho é o chefe. Você é o pescador. Ah, sou mais mengulador, tá? O cara é Buncho. Estou medíocre quanto eu esperava. Alimento que combina a alma do mar e da terra. Aí, chamada de avanço. Sabão da natureza. Ih, a merda aí. Isso, restaurante pronto pra abrir já, hein. Aí, arregaçou coisa. Meu Deus. Tudo mais tá uma bagunça, é de abertura. Através do negócio, né? As condições, no fim, o importante, no restaurante é sabor. É. Mas você também comer no ambiente limpo também. Vai, peça com mais sete peixes primeiro. Ah, e o restaurante vai funcionar apenas à noite. Vamos ver se a gente sem preparo adequado, apenas ganhar uns trocados a mais. O que é isso? Tá. Mas assim como o samurai afirma... Você precisa... Precisará me entregar os ingredientes da melhor qualidade durante o dia. Tudo bem. Deixa pro pai, que o pai tá on. Tá. Bem apaixonado pelo trabalho dele. Aham. Desde um incidente. Incidente é... Enfim, precisamos de mais ingredientes. Então vai pescar sete peixes. Fatura e 100 de ouro. Aqui fica... Aqui, ó. Você pode ver, ó. O meu arco balestra. Que é o... O meu arpão. A faca. Aí tem as armas aqui. Amuleto também, que depois tem como pegar. Ah, tem pintura. Padrão, pintura básica ou pintura... Com grandes ondas. Maneiro. Maneiro. Vamos descer. Vamos descer e pegar alguns peixes. Isso daqui vai ser um pouco diferente. Tipo, eu vou mostrar mais... Algumas missões. Eu não vou mostrar toda vez que eu for mergulhar pra... Pra pegar peixe. Porque... Vai acabar ficando repetitivo uma hora. Ah, você também tem que pegar esses ingredientes aqui, tá? Esses materiais. Tá, uma caixinha ali. Eu já sei pra que servem as caixinhas, então eu já vou ali. Ah, e tem diferença também de peixe, tá? Por exemplo, isso daqui... Não pesquei numa só. Porque ele era mais resistente que os outros. A 30 metros eu já não consigo chegar muito. Vamos ver? Ai, mano. Esse arpão é uma bosta, velho. Meu Deus. Ah, aqui vem uma garrafinha de oxigênio, tá? É tipo um itemzinho que dá pra você usar. Ah, lembrando que o arpão também dá dano também, tá? Você tem que ficar apertando o ar igual maluco ali, isso. Pra conseguir... Nem todos os peixes são assim. Só alguns. E alguns tem resistência melhor que outros, então... Alguns tem que ficar apertando como um doente, isso. Ah, cada peixe tem o seu peso, tá? Ali embaixo já estou com 5 kg de 9 kg. Então, tem que ficar já atento quanto a isso. E tem vários tipos de arrapão depois, mais a frente. 5, 600, deixa eu pegar esses dois peixinhos aqui e tentar, né? Oxe, também tem que ficar apertando aqui. Tá, é tudo peixe... Ai, merda. Pô, mano, não tem nenhum peixinho simples não. Mais umzinho. Ah, esses bichos também dá para pegar depois. Os ouris também, só mais para frente que vai ter como pegar essa merda. Quando você tomar dano, você perde oxigênio, tá? Se você perder todo oxigênio, você... Você fica ruim. Tem que pegar esse aqui também para depois. Não, para agora, agora não vai fazer muita diferença pegar isso não. Vai para depois mesmo. Ah, já pegamos 7 peixes. Mas tá, você... Se você ultrapassar o limite de peso, ficará mais lento. Caso esse é de um valor ainda maior, não será possível carregar mais nada. Pressione o... O... Coisa para organizar. O... Opções aqui. Você pode descartar. Você pode ver, ó. Tem alguns peixes que dá 2, outros que dá 3. O peso deles, esses aqui são os mais pesados, ó. Aí tem o nome deles também, o material que você está levando. Aqui fica as missõezinhas. Mas ele falou ali que pode levar até um determinado peso. E eu pretendo fazer isso. Sei que eu vou ficar mais lento, mas isso aí para nós é de menos. Mais peixinho, isso. Já estou com 10 kg. Olha, fica muito lento mesmo. Não vai ter que apertar não. Tranquilo, ainda dá para pegar mais. Pegar mais esse aqui, isso. 12 kg. 12 kg. Cara, e aquilo ali, ó. É... Está sem oxigênio? Não, não estou não. Estou tranquilo, estou suave. E tem dois jeitos de você ir embora. Um é simplesmente subir na superfície. Outro é achar... Os pontos de extração que tem embaixo. Que é tipo um walkie-talkie. Aí desce uma grade e ele te puxa. Ah, eu já não posso carregar mais nada. Apareceu um simbolozinho ali, ó. Então, é quase 5 kg. É 4 kg. Acho. Você pode carregar mais. Eu posso retornar o barco. Eu vou retornar que eu já estou pesadão. E é isso, cara. Sempre que você vir pescar, mano, pesque o máximo que você puder. Até não, sabe, ficar lotadaço antes de ir embora. Porque senão é perda de tempo. Sinceramente. Tá. Nesse ritmo, devemos faturar rios de dinheiro aqui. Olha a hora. Precisamos apressar. Tá. Vamos abrir o balado do sushi. Aí tem o tempo que eu fiquei. Quanto fundo eu fui. Quantas capturas eu tive. E quantos materiais eu obtive. Tá. Mostra tempo, clima. Tudo isso depois vai modificando. Olha. Tá falando aqui que eu peguei 6 desse daqui. 4 desse. 6 desse. 6 desse. 8 desse. Ele tem os preços também. Do que dá para fazer com o sushi. Mas isso aí não é. O máximo. É. Você consegue mergulhar uma vez pela manhã e uma vez da tarde. Prepare os ingredientes antes do início do jantar. Quando chegar a noite, você já vai lá para o sushi. A gente vai lá para cá. Tá. Preparações. Tudo quase pronto. Você pensa que vai. É. Você vai me ajudar a tocar o sushi bar. De hoje em diante. Tá. Hum. Vou te dar um tutorial rápido. Presta atenção. Abre os ingredientes abaixo. Tá. Aqui você confere os produtos, molhos e outros materiais. Ahn. Tá. Só precisar. Tá. Agora vamos ao menu. Existe uma receita de sushi para o peixe que pegou mais cedo. Tente registrar isso no menu. Tá. Ah. E também tem ali a. Tem o preço. A porção. A satisfação e a porção. Ali no canto ali. Ahn. Quatro. Três dias. Três de satisfação. Um de uma porção. E tem alguns pratos que dão mais porções. Ah. Agora eu entendi. Cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar. Eu vou botar. Ahn. Que merda. Tá. Isso não foi difícil. Provavelmente. Ahn. Definir ingredientes para auto abastecimento tornará o processo mais conveniente. Repito. Apenas pratos no menu podem ser vendidos. Se os ingredientes acabarem você terá que substituir ou reabastecer. Você também pode aprimorar o sabor dos pratos. Experimente quando tiver ingredientes eficientes. Tá. Utilize os ingredientes. Para preencher o menu. O tanto que puder. Cara. Aqui ele fala para você preencher. Mas. Velho. Não. Bota. Do máximo. Do máximo não. Tá. Pô. Aninha. É muito pouco. Vocês vão entender. Por que eu estou fazendo isso. Porque eu já sei um pouco mais ou menos. Ali do lado também tem o menos regular. Que é o. Norimaki. E o chá verde. É muito bom. Por quanto tempo eu vou ficar aí. Tá. Me dá uma xícara de chá verde para matar a minha sede. Aham. Não. Parece girante. Ah. Sempre que aparecer esses caras. Tem que servir eles. É um chatice. Aí. Tem que abaixar aqui. Até chegar naquela linha. Se chegar na linha dá perfeito. Se chegar. Menos dá bom. Se ultrapassar dá ruim. E tal. Clientes que beberam chá verde. De classificação bom ou superior. Pagarão mais. Vamos esperar o chá verde do Banjo. É especial. Vou deixar abrir o meu apetite. Tem alguma coisa para comer. Talvez. Tá. Por que não é tanto servilo também. Aí ele vai. O chefe vai fazer aqui. Você tem que ir lá. Pegar e entregar. Você pode baixar. Pô. Isso é mole. Pô. Agora que tem uma pessoa. Quando sabe. Os bagulho está lotado. Filho. O bagulho fica doido. Comida. Correria para um lado e para o outro. Isso. Aí tem tempo também. Tá. Vai se esgotando. Ah. Ele já. Ele não vai comer. Aqui vai ensinar. Que a gente. Não pode. A comida. Ela não pode ser reaproveitada. Vamos ter que jogar fora. Mas nunca reutilize a comida. Não colocamos a comida preparada na mesa dos convidados duas vezes. Tudo bem. A gente tem que descartar. Sempre que não conseguir atender vai ter que descartar. Ou seja, dinheiro jogado fora. E peixe também. Parece tudo. Tudo pronto. Estou um pouco nervoso. Não esqueça. De apertar o Y para preencher o menu. Tá. Clientes já conseguem fazer pedidos de pratos que estão no menu. Não esqueça de registrar os pratos no menu. Antes de abrir o sushi bar. Vamos fazer isso. Mas vamos lá. Temos três, seis, nove. Nove e quinze. Temos quinze. Também temos um asabi aqui. Que por agora você não precisa se preocupar com isso aqui não. O corno já pediu chá. Ah. Deu bom. Tá. Ele vai. Deu bom. Ele vai pagar. Esquenta a cabeça que você não é besteira. Sempre tente atender na ordem. Porque senão. A pessoa que está esperando mais tempo vai ficar puta. Vai começando a ficar boladona. Isso. Deixa eu correr para ali. Pegar. Entregar esse corno aqui. Aproveitar que eu já estou aqui. Já enchei o chá desse cara. Deu bom. Maravilha. E convenhamos que é uma perda de tempo também. Isso. Limpar também dá coisa. Lembro se era satisfação. O que que era. É sempre bom limpar. Dá a gorjeta. Um gorjetinho de um. Não tem muita coisa não. Mas é o que temos. Olha. Um acabou. Um ficou com quatro. Ficou seis ainda cara. Dos quinze. Ficou seis. Só gastou nove. Acabou a noite. Fechado. Adios. Não tem mais emagre. Pode passar. Não tem mais emagre. Não tem mais emagre. Não tem mais emagre. Não tem. O homem não deve se sentir gratificado com meros elogios. Ah, tá. Tá ligado é que deu ruim, né? Tá ligado, né? O ruim vem como? Grandão. Tá, Ellie. Ah, você que anda mergulhando por aí? Creio que sou eu. Esperava uma pessoa com um visual mais profissional. Ah, olha só, rapaz. Como é que ela é buzada? Dou dois tapos nessa sua cara que tu vai ver só. O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Poderia fazer algumas coisas aí pra mim? Certo. Eu sou mestranda em biologia na faculdade local. Eu vim pra investigar os relatos de anomalias aqui na área. Satisfeito? Tá, o que você quer? Estudar ecologia do posto. Traga pra mim H e uma estrela do mar vermelho. Tá. Não, acho que seja uma boa ideia. É pedir apenas um. Traga dois de cada. Seu tonto. Posso te oferecer recompensa. Tá, recompensa é nóis, né? Se apressa, não perca tempo. Você me respeita. Vou te dar dois tapos nessa sua cara. Tá, smartphone. Você pode usar smartphone. Pode acessar vários conteúdos. Checar as missões atuais e mais. Tá. As informações do jogo podem ser acessadas pelo smartphone. Tá, chamadas. Tem um cobra. Qual é o sentido de ligar? Estamos tão perto. Pensa de dinheiro. Fala comigo diretamente. Tá, tá, tranquilo. Tá, tranquilo. Ali agora a missão é obter 2H. 2 trilhas do mar vermelho. E ainda tem que fazer mais ouro. Meu Deus. Mas bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso aí pro próximo episódio. Então, esse aí foi o primeiro episódio aí do... Do David Diver. Vou trazer mais. Porque eu acho um jogo interessante. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se tiveram gostado do vídeo, deixa aquele like. Pra ajudar e fortalecer. Deixa aquele comentário também falando o que você tá achando. Até a próxima. Valeu e falou! Tchau! Tchau!